Música Me cubou, não que pôde ir a nada Me cubou, não tem tudo pra não ser feliz E nós dois, não construí um caminho O que é meu sonho de paz e amor? Mico boho Mico boho Mico boho Mico boho, meu amor Mico boho Mico boho Mico boho Mico boho, meu amor Mico boho Mas a gente mais não está perdido Não está perdido direção É melhor não voltar pra trás Só você não podia olhar no zero É melhor não voltar pra trás Lá de onde que nunca viveva Só com amor sem nenhum rancor Só você que não podia avançar Se você está mal não me está mal Nunca tem como ficar mal É melhor não voltar a corrigir No zero Mico boho Mico boho Mico boho Mico boho, meu amor Mico boho Mico boho Me cuba, crenteu, me cuba Yeah, eles põe no rojo, eles põe no boca Frefre dele, frefre dele Nasci que até pode não viver direito Uma influência de colegas, amigos, vizinhos Põe não tá vivendo mal Dentro de nossas casas, no lar Já que tem no clima Nos filhos tá vivendo triste Ai que dora, meu coração tá doendo Que se tá matando e me cuba Tudo ora, só bate embora Plano pra futuro, já que existe Dentro de casa pra navega Pai jove só de lado Detalho arriba a cama, costa com costa Levanta cedo pra manhã, cada um pra se lado Chega tarde, boca a noite Sempre a mesma rotina Consegue o quinta doido, não volta pra trás E não toma o novo rumo, não nos vida Se buta a manga, me dá mal Vou saber, nunca pode dar Vou saber Nunca pode dar Se buta a manga, me dá mal Nunca tem como ficar mal E me dá mal E me dá mal E me dá mal Nunca tem como ficar mal E me dá mal Amém. Amém.